A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então vou abrir os trabalhos aqui com essa música especialmente preparada para essa noite para abrir o trabalho. Os outros 200 anos de filósofos, né? Os 200 anos do povo alecão, os 200 anos dos índios, os 500 anos das meninas que foram exploradas aqui. A CIDADE NO BRASIL Eu vou viver... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ROLANDO A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL